Levantei um dia cedo, bem antes que o sol nascia Com destino ao Paraná, da minha casa eu saía Pra ver que os Paraná encerra, cheira em águas correntes Aonde eu deixei o dia Oh meu Paraná querido, estado de grande riqueza Seu progresso enriquecido, repleto de grandes belezas Cobertos por pinheirais, dos campos, das pantanais É o fruto da natureza A sua riqueza é paterna, é o orgulho da nação Desde os homens que governa, é grande a vossa união A sua beleza é imensa, unidos formam a potência Tornando o seu coração